O avô de Nádia chorou de alegria ao ver o seu livro de volta e abraçou as duas crianças. Nicolau disse que queria ler o livro em português, mas Nádia afirmou que não haveria tradução para aquele livro. Nádia lhe disse que estava aprendendo inglês e que podia traduzir para português a história. Nicolau e Nádia ficaram muito amigos e Nicolau entendeu que o presente que havia naquela caixa era a verdadeira amizade entre Nádia e sua família, que contavam histórias de outras culturas. Olá meus unicórnios, tudo bem com vocês? Eu aqui, sou a Malu. No vídeo de hoje eu estou mega animada porque eu estou participando de um amigo secreto literário com outros 10 canais, contando o meu. Este é o último vídeo e vai fechar o amigo secreto. Oh my god! E foi muito legal participar, eu espero que tenha mais, tenha mais coisas que a gente interagiu. Foi muito bacana, tinha grupos, mas conversavam, se davam dicas e foi muito legal participar. Eu peguei a Carol do Youtube, o Youtube dela é Fantois Brasil. Eu já gravei um vídeo com ela aqui no meu canal e todos os canais estarão linkados aqui na descrição. O vídeo da Carol foi o primeiro e vocês podem conferir lá qual foi o presentinho que eu mandei para ela. E quem me tirou foi a Yuyu do canal da Yuyu. Olha aqui, estou muito ansiosa para abrir. Então vou pegar aqui essa tesoura e vamos ver o que a Yuyu me mandou. Cátia, minha mãe já ajudou a abrir, para facilitar. Ai, que fofo! Olha aqui, gente! Ai, amei! Olha que lindo que a Yuyu me mandou. Um pacotinho, tem um cachorrinho e uma florzinha. Vamos abrir, vamos ver o que ela me mandou. Qual o livro? Estou bem ansiosa. Olha lá, mais um paladinho, Yuyu! Olha que fofo, gente! De bolinha. Deixa eu ver se tem mais outro pacote. Olha quantos docinhos, galera! Depois eu vou mostrar tudo, mas antes eu vou abrir o livro. Eu adoro ler e eu gosto, eu já li muitos livros. E eu gosto principalmente, porque eu fico me imaginando na história e isso a leitura proporciona para a gente. Eu vou abrir aqui, vou pegar a TV. A leitura proporciona para a gente imaginar como se, eu me sinto tipo um personagem dentro da história. E eu gosto muito de ler, principalmente antes de dormir. Olha aqui o livro que a Yuyu me mandou e ela acertou! Eu já tenho a coleção até o número 7 e esse aqui é o 8, ó. Ai, obrigada, Yuyu! Eu gostei muito, você escolheu certinho. Eu adoro, é um diário de uma garota nada popular. E esse é Histórias de um Conto de Fadas Nem um Pouco Encantado. Eu gosto muito dessa coleção de livros. E agora vamos ver as duas coisas que ela me mandou. Ela me mandou isso aqui, eu não sei o que que é, eu nunca vi. Caneta em doce, sabor creme condensado. É tipo, eu acho que tem um docinho e você vai chupando. Chiclete. Muitas gostosuras. Isso aqui é um pirulito. Ai, eu amo isso aqui, eu vou levar hoje pra escola, eu ainda não fiz aula. É tipo um doce de leite, acho que é assim que fala. Eu esqueci o nome, sempre confundo com leite condensado. E isso aqui também, é tipo um bloquinho, só que esse aqui é de caramelo. Olha que delícia, gente. Yuyu, meu Deus, que coisa. Olha aqui, meu Deus, caiu um bloquinho de caramelo. Mais pirulito. Chiclete, esse aqui a Marina adora, ela não pode ver. Ela compra a cartela dessa e come tudo, minha amiga da escola. Olha, que delícia. Ai, esse chocolate é muito bom, esse dia que meu avô me deu um. Mais pirulito. Um Kinder, que eu sou apaixonada. Isso aqui é tipo um Tic Tac. Mais balinha, só que essa aqui é... Melancia. Essa aqui é um caramelo. E mais desses bloquinhos de caramelo. Ai, Yuyu, obrigada pelo presente, eu gostei muito. Eu espero que a Carol também tenha gostado do que eu mandei. Pelo que eu vi no vídeo, ela gostou bastante. Então, confiram todos os canais que eu posso afirmar que tá muito legal. Esse amigo secreto... Assim, eu gostei muito. Pra mim, foi muito bom conseguir interagir com outros youtubers. E compartilhar um pouquinho. Cada um compartilha um pouquinho da sua... Então, clica em gostei. Se inscreva no canal aqui embaixo, ó. Em breve, vem sorteio. Então, ativem as notificações pra serem os primeiros a saber. Me sigam nas minhas redes sociais. E assistam o último vídeo. Um beijão e tchau. Tchau.